O Brasil é a bola da vez. Copa do Mundo, Olimpíadas, o mercado de trabalho crescendo. E você, está preparado para estas oportunidades? Não perca tempo, venha se preparar na Unifeob. Vestibular Agendado 2012. Inscrições, Secretaria do Vestibular e 0800-16-3466. Informe-se sobre cursos, vagas e o novo FIES. Unifeob. O futuro, a gente é quem faz. Legenda Adriana Zanotto